Olá pessoal, aqui é o Max novamente, estamos pegando a estrada de novo, isso mesmo, deixamos para trás aí Verona, Mantua e agora estamos indo rumo à Costa Verde, a Costa Verde francesa, conhecida mais como a Riviera Francesa. Vamos ver o litoral do sul da França, um dos belíssimos litoral do sul da França para conhecer junto com o mundo alemão pegando a estrada para a Riviera Francesa. Vem comigo, pega essa estrada comigo, vamos conhecer Riviera Francesa, a Costa Verde do sul da França para que você possa saborear um pouco mais do sul da França. A gente está indo rumo a Antibes, isso mesmo, uma cidade muito bonitinha entre Nice e Cannes, uma pequena vilarejo ali que tem várias coisas que a gente pode curtir, praias belíssimas, praias de um azul turquesa, de um verde, água espetacular que a gente vai mostrar para vocês nesse vídeo. Estamos aqui chegando já em Antibes. Para quem não conhece Antibes, ela está entre Nice e Cannes. Para quem vem para a Costa Verde conhecer um pouco mais de Antibes, vale a pena vir nessa pequena praia e conhecer tranquilamente. Aqui já estamos na praia caminhando aqui do lado, uma praia muito legal de frequentar, mas uma decepção que a gente encontrou aqui em Antibes, na verdade quase toda a França, quase toda a Costa Verde da França, a Riviera Francesa, é um pouco complicado porque você precisa, na verdade, pagar para entrar nas praias. Olha como vocês podem observar aqui, é tudo cercado. Então isso fica assim meio chato, mas é tudo organizado, com guarda-sóis, com cadeiras, tudo para você ali, cada espaço, cada restaurante tem o seu espaço e você precisa pagar para você curtir um pouco da praia aqui na parte mais central da cidade. Não é só aqui em Antibes, mas em toda a França, praticamente, as principais praias você tem que pagar uma diária para você curtir ali. Eles cobram mais ou menos aí em torno de 15 euros, 10 euros, dependendo do local, é um pouco mais caro. Então, você precisa pagar para tomar um banho aqui no mar. Mas, procurando, você encontra espaços também que são gratuitos, que aí você pode aproveitar. Aqui, mais no centro de Antibes, aqui, essa região central aqui, tem essas praias. Então, se você mora aqui mais no centro e quer vir na praia, você precisa pagar, então, para tomar um banho nessa praia belíssima aqui, maravilhosa, que você vai conhecer um pouco mais. Esse calçadão fantástico também, que você pode caminhar no fim do dia, olhando esse mar maravilhoso. A Costa Verde Francesa é praticamente uma das regiões da Europa mais bonita para você conhecer e aproveitar. As pessoas falam que é um pouco caro vir fazer férias aqui na Costa Verde, na Riviera Francesa. Sim, depende de onde você vai e depende quais locais você quer alugar. Hoje, tem muitas facilidades e também, se você quer comer sempre em restaurante, claro que você vai pagar caro. Ou, se você se organiza e tal, cozinha em casa, almoça ou almoça poucas vezes fora, no restaurante, tipo, você vai lá e almoça no restaurante e janta em casa, no apartamento que você alugou, na casa que você alugou, assim você consegue controlar um pouco mais. Claro, para quem precisa organizar o seu orçamento, mas para quem tem muita grana, isso não é problema. Pode vir para a Riviera Francesa e gastar a sua grana tranquilamente. Aqui, só na parte de cima, mostrando para vocês, embaixo aqui é um restaurante, e ali na frente do restaurante tem a praia e lá no fundo você pode ver o mar mais aberto aqui, onde você desce para entrar no restaurante, curtir o restaurante com espaço, música e todo o ambiente que você precisa pagar, mesmo que você vai consumir no restaurante, você precisa pagar para entrar nessa parte da praia. Então, praticamente, são vários restaurantes, um atrás do outro aqui, e isso, às vezes, dificulta um pouco, porque você fica querendo, ah, queria experimentar esse. Aí você paga por dia, se você sai desse e quer entrar em outro restaurante, você precisa pagar novamente, então, outra diária em outro restaurante. Apesar de ter essa confusão aí, de dificuldade para o turista, que quer trocar de bar, não, se ele trocar de bar, ele precisa pagar novamente, não tem choro nem vela. Mas você encontra também a praia do povão ali, logo mais à frente, depois vou dar uma olhada, ver se encontra essa praia do povão, para que a gente pode aproveitar o mar sem precisar pagar nenhum centavo, como a gente aproveita no Brasil tranquilamente, e não fica preocupado de ter que pagar a entrada para curtir o mar, que é uma obra da natureza, uma obra divina, e você precisa pagar para entrar. Então, essa foi a minha primeira decepção aqui na Costa Verde Francesa, na Riviera Francesa, foi essa decepção, ter que desembolsar uma graninha para você curtir o marzão belíssimo, mas a gente também vai procurar, somos brasileiros e não desistimos nunca, vamos encontrar um espaço que a gente pode aproveitar sem precisar ter que desembolsar nenhum euro para curtir a Riviera Francesa. Então, o vídeo de hoje é exatamente, vamos passar aí uns dois dias, três dias, aqui da Riviera Francesa, e vou estar mostrando aí uma sequência de vídeo, mais ou menos uns três, quatro vídeos sobre a Riviera Francesa, se você vem para a Riviera Francesa, vou dizer mais ou menos o que a gente fez aqui na Riviera Francesa, por exemplo, alugamos um apartamento no Airbnb com preço razoável aí, pertinho do mar, mais ou menos uns 200 metros do mar, pertinho, então você pode vir tranquilamente e curtir o mar, o mar belíssimo, olha só que imagem espetacular ali, que você pode curtir esse marzão belíssimo. Aqui nesse restaurante do lado direito eles estão arrumando, e aqui você pode ver então o café, um café belíssimo aqui, e aqui nessa parte, então quer dizer, nessa parte aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tem um pedacinho de praia que você pode curtir, ali do lado direito, como você viu, tem um cercado ali, e aqui você pode entrar e curtir esse mar maravilhoso. Então nesse primeiro vídeo eu deixo essa imagem fantástica para vocês, curtir esse mar com esse verde água, com esse azul turquesa, esse mar fantástico aqui na costa verde francesa, na Riviera Francesa, olha que mar com uma água muito maravilhosa, apesar que a água é gelada, mas nesse primeiro vídeo eu vou deixar essa visão espetacular para que você possa curtir um pouco mais da Riviera Francesa. Então essa é a maravilha que eu vou deixando para vocês, para que vocês possam curtir maravilhosamente, se você gosta mesmo desse marzão lindo aqui na costa verde, na Riviera Francesa, onde a gente vai estar passando esses dias, e se você curte os vídeos aqui do canal Mundo Alemão, vale a pena então você dar aquele like para a gente, dar aquela força para o canal, para que a gente possa mostrar um pouco mais, não só da Alemanha, mas também de outros locais aqui na Europa, para que você possa curtir um pouco mais, se você vem para a Europa e aproveitar todo este imenso mundo maravilhoso, que o Mundo Alemão proporciona para todas as pessoas que acompanham o canal. Então se você curte esse mar lindo, maravilhoso, que a gente está observando aqui, é muito maravilhoso, na costa verde da França, na Riviera Francesa, um dos locais mais bonitos do planeta, vale a pena você curtir aqui no canal, deixar aquele like para a gente e ajudar a divulgar mais o canal para mais pessoas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!